Ninguém vai calar a igreja do Senhor Todo dia nasce um novo adorador Essa obra de Deus não vai parar Os adoradores sempre vão adorar Em todas as situações Eu sei que Deus comigo está Até naquelas que a dor Parece que não vai passar Eu aprendi uma lição Não há fracasso pro cristão Tudo é experiência com Deus Se eu errei Me ensina a acertar Meu pai Não sou perfeito Mas me refaz Do jeito que te agradar Aceito mudar Hoje eu falhei Mas quero recomeçar Meu pai vem me abraçar Renuncia o meu eu É pra me fazer melhor É pra me fazer mais forte Toda lágrima que eu derrapei Deus depositou todas no seu odre É pra me fazer melhor É pra provar minha fé Toda vez que eu pensar em desistir Deus vai me colocar de pé O seu milagre acontece hoje A sua cura acontece hoje O seu choro acaba hoje Porque o rei dos reis está aqui Sua resposta chegou aqui agora O seu abril chegou a sua hora Hoje é o dia da sua vitória Porque o rei dos reis está aqui Concilo com Deus Eu te tive Tutorial Eu te as learned Tudo vaihar Porque o rei dos reis está aqui Eu teemo Mas não sei Eu te amo Você é o dia Eu te amo Você é o dia Eu te amo Obrigado.